Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Ele acha o quê? Que pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute de uma santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Tô cuidando pra que dessa vez ele não passasse 11 dias na cadeia. Tudo nós temos suportado. Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, procuramos revidar. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer. Nada a perder 2. Venda antecipada a partir de 15 de junho.